Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês que há muito tempo uma pessoa me perguntou como que eu faço o reservatório no tronquinho. Eu já até mostrei algumas vezes ali no troncão, né? E vou estar mostrando no tronquinho agora. Mas no tronquinho eu vou explicar para vocês o seguinte. Eu faço só até o momento que as orquídeas começam a enraizar. Só para dar um apoio para elas no início, né? Até elas pegarem. Se quiser tirar o reservatório, pode tirar. Se não quiser, pode continuar com o reservatório. Depois eu vou até mostrar lá no meu troncão, lá para vocês verem, que acaba que as raízes entram para dentro daquele reservatório que eu faço e depois, tipo assim, ele nem sai. Mesmo que vocês amarrem ele com barbante, ele nem sai mais, porque as raízes já ficam segurando ele. Então, e o reservatório é bem pequenininho, para não dar mosquito da dengue, tá? Porque no instante as orquídeas já absorvem lá, as raízes já puxam aquela água. E também, se vocês ficarem com medo de mosquito da dengue, é só vocês colocarem, que lá no tronco eu tinha colocado uma... daquelas fibra da palmeira, que eu peguei, que é aquela... parece um tecido que eu coloco lá. Eu vou lembrar o nome e vou falar com vocês. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois que eu sempre estou mostrando esse tronquinho maravilhoso, olha aqui, olha aqui que tronquinho maravilhoso, né? Já deu flores várias vezes, que é uma epidêndrica. Olha aqui para vocês verem. A partir do momento que ele já enraíza no tronco, ele mesmo já mantém as orquídeas, já mantém as raízes já mais úmidas. Porque esse mareado de raiz, assim eu penso, né? Já ajuda. Vou mostrar outro para vocês aqui. Olha aqui que maravilha. Eu estou amando esse cultivo no tronquinho. Olha aqui, ó. Bruto novo. Bruto novo aqui. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Olha para vocês verem. A partir do momento que eles criam raiz, eles já... eles mesmos já mantém a umidade. Aqui, ó. Está dando até cake aqui. Vou mostrar outro aqui para vocês, que eu comprei dentro do vaso. Olha aqui. Esse maraiado de raízes ajuda. Aí já não precisa tanto de reservatório. Está vendo? Olha aqui como é que é essa aqui. Está maravilhosa. E ela adorou essa casca da... esse aqui é o tronco da casca da palmeira. Da palmeira, né? Então, ela adorou para poder ficar entrando nesses buraquinhos. Está dando até cake aqui, ó. Olha os cakes. Maravilhosa. Depois eu vou estar plantando esse cake e vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Olha aqui. Eu tenho várias no tronquinho, gente. Se eu fosse tirar todo de lá, vocês vão ver. É muita orquídea. Eu não vou tirar todas, né? Olha aqui. Isso aqui, gente, foi uma largatinha. Eu vi que estava comido. Quando eu fui olhar, estava com umas três largatinhas, tá? Então, você sempre observa isso aí, tá? Olha aqui, gente, como que ela amou esse tronquinho, ó. Está vendo? O próprio emaraiado das raízes já ajuda na umidade, tá? Tem mais aqui. Não vou mostrar todas, não, porque senão fica muito complicado. Olha aqui que maravilha, gente. Ó, folhas novas, aqui, ó, brotos novos aqui, ó. Tudo vai dar flor. Quando esse tronquinho florir, vai ficar muito lindo. Olha aqui, ó, o emaraiado de raiz. Isso ajuda demais, gente, na... Na umidade da... Para ajudar na umidade da orquídea, tá? Tem outras aqui, ó. Vou mostrar essa última aqui, tá? Olha aqui. Broto novo aqui, ó. Já está todo emaraiado de raiz. Ajuda demais. Então, esse reservatório é mais só para ajudar no início, até ela pegar no tronco. Então, eu arrumei esse tronquinho aqui. Vou mostrar para vocês. Mas, primeiro, eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Eu posso fazer esse tipo de reservatório aqui, ó. Isso aqui é um vidro de pimenta, que eu furei a tampinha e coloquei... Deu um nó num barbante e coloquei de um lado do outro, ó. E aí, eu venho e tampo aqui, ó. Eu viro ele para baixo. Aqui é porque eu estou apertando. Se eu apertar, caraca, vai sair mais água, ó. Se eu apertar. Mas não precisa de eu apertar. Eu, simplesmente, eu vou pegar ele e vou arrumar um jeito de colocar ele assim no tronco, do jeito que a água... Espera aí, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Do jeito que a água vai descendo. Olha essas bolinhas subindo. É sinal que a água está descendo. Do jeito que a água vai descendo aqui, ó. Porque isso ajuda no início que você planta orquídea, dá uma ajuda. Vou mostrar outro tipo aqui também. Tem esse aqui, ó. Que é aquele de colocar balinha. Eu coloquei o barbante, né? Puxei o barbante lá com uma tesoura comprida aqui, ó. Vim com essa tesoura aqui. E puxei o barbante lá para cá. Só para vocês verem. Puxei o barbante. Agora eu desço ele. Ó. Vou descer ele aqui. Porque eu não preciso desse barbante todo. Vou cortar aqui esse pedaço aqui. E vou dar um nó aqui. Eu gosto de dar esse nó primeiro para ele não sair e para ajudar. Pode dar vários nó para ficar mais cheinho. Para absorver a água. Aqui, ó. Mas eu vou dar só assim. Aí, gente. Eu venho e coloco a água. Se eu colocar a água aqui, ó. Ele vai vazar, ó. Ó. Vai vazar direto. Tá vendo? Então eu venho e tampo rápido. Tem que tampar rápido. A água não ir embora. Agora, a medida que o barbante for ficar molhado, ele vai começar a pingar. A medida que molhou o barbante aqui, ó. Ele vai começar a pingar, tá? Aí vocês fazem desse jeito. Vocês vêm. Eu coloquei até isso aqui, ó. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Essa lacre aqui, abraçadeira. E coloquei esse arame aqui, ó. Que é aqueles que tem rosca, né? Aí você vem com isso aqui, ó. É assim que eu faço. Coloco aqui, ó. E coloco o barbante na direção da raiz. Pra ir pingando na raiz. Tá? Mas isso vocês fazem enquanto ela não pega, tá? E agora eu vou mostrar um outro tipo de reservatório. Tem esse aqui. Já arrumei o tronquinho. E vou plantar essa orquídea aqui, tá? Então é o seguinte. Tem esse aqui, reservatório. Que vocês vão cortar uma garrafinha. Essas garrafinhas de refrigerante pequena. E faz dois buraquinhos aqui, ó. Não precisa ser reservatório grande. Vou amarrar o lado que eu vou colocar no kit. Pera aí. Ó. Vou amarrar assim, ó. Vou amarrar assim. É barbante que eu tô usando? É. Mas com o tempo as raízes vão entrar tanto pra dentro do reservatório que não... Esse barbante aqui não vai fazer muita diferença. Então eu amarro. Ó. Marrei. Vai ficar assim, gente. Vai ficar assim. Deixa eu descer mais um pouquinho. Ó. Esse é o reservatório. Aí eu venho com a orquídea. Venho com a orquídea. E posiciono ela aqui, ó. Olha. As raízes estão lá dentro, ó. Não precisa ser todas as raízes, não. Mas esse aqui eu vou colocar todas as raízes. Que num instantinho a água vai ser absorvida. Aí vem e coloca a raiz lá dentro. E vem e amarro a orquídea, como vocês sempre sabem, no tronquinho. Que isso aí, né? Vocês já sabem como é que é. Amarro. Vou dar uma pausa aqui e amarrar essa orquídea no tronquinho e volto. Pra mostrar pra vocês. Aí, gente. Amarrei. Amarrei a orquídea. E lembrei aqui o nome, gente. É manta. Tem aquelas mantas mais grossas de palmeira. Essa aqui é do coqueiro, do pé de coco. Então, ela fica no tronquinho. Se vocês ficarem cismados com mosquita dentro, vocês podem fazer isso aqui, ó, gente. Vocês podem fazer isso aqui. E amarrar ela aqui, ó. Porque quando vocês molharem, vai entrar água aqui, ó. Pelos buraquinhos aqui, tá? Se vocês ficarem com receio. Mas eu não vou colocar não, porque rapidinho essa água vai embora. Rapidinho a água vai embora. Se quiser colocar uns carvãozinhos, aproveitar esse reservatório. Colocar brita e carvão também pode, viu? Dá muito certo. É muito bom. Coloca brita e carvão aqui dentro, que já vai ajudar. Aí, elas vão acabar agarrando no carvão, na brita. Aí, vocês vão ver que maravilha que é. Depois, vou até colocar nesse meu aqui. Então, eu vou deixar desse jeito. O reservatório, igual eu falei, pequeno, né? Para não dar problema de mosquito de dengue. E aqui, vocês enchem o reservatório aqui, ó. Molhou a orquídea. Todas vezes vocês molhar a orquídea. Esse reservatório vai encher. Aí, ela vai absorver isso aqui rapidinho. Isso aí, eu sei por experiência, pronto. Então, é assim que fica, ó. Reservatório, ó. Tá vendo? Então, ficou desse jeito. Depois, eu vou fazer uma toalha de ação, mostrando para vocês o desenvolvimento dela. E eu vou jogar água fora aqui, que eu vou mostrar outra coisa para vocês. Depois, eu coloco mais. Então, eu vou continuar aqui mostrando para vocês as minhas maravilhas que estão no tronquinho, ó. Olha que lindo, gente. Olha só. Isso aí. Ó. Vou mostrar outra aqui. Ó. Tem muitas lá, né? Não vou trazer todas, porque senão, eu vou ficar aqui o tempo todo mostrando para vocês. Vocês têm que tomar muito cuidado com as catileias, gente. Que elas são danadas para dar colchonilha. Vocês veem aqui, ó. Vocês veem aqui branquinho, pode saber que tem colchonilha. E quando fica a folha amarela aqui também, vocês podem olhar que tem colchonilha aqui debaixo. Tá? Inclusive, aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. É só passar a escovinha, tá? Tem que estar sempre de olho. Então, gente. É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu vou dar um pause aqui. e vou lá no troncão só para mostrar para vocês e encerrar o vídeo. Mostrar lá para vocês. Aqui, gente. Retornando aqui. Olha aqui para vocês verem o reservatório do meu troncão. Olha como é que ela já entrou toda lá dentro dele, ó. Ele tinha uma paina aqui. Aí a paina estava muito ruim. Eu tirei. Mas não para a água aqui, ó. Pode olhar que nem tem água aqui dentro. Olha aqui o outro reservatório. Ó. Tá ali, ó. É um reservatório pequenininho. Mas deu muito certo. Olha que maravilha que elas estão. Só folhas novas aqui, ó. E você já viu que ela fruiu. Ficou maravilhosa, né? Então, gente. Era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. O vídeo ficou meio grande, mas espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.